A DENÇA DO ERRY É tanto para processar? A doença do Erry? O Norman, o Lee e o Dr. Octavius? Eu sei. A culpa é toda minha. Chega dessa linga-linga. Já não estás sozinho, Pete. Eu e o Miles tratamos da Feast. E tu, encontra o Norman. Encontra a cura. Obrigado. Parceira. Ponto. Veja. 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 Podemos convencer a desistir desta cruzada vingativa. Já fizeram tanto pelo mundo. Não podem desperdiçar os seus legados só por despeito ao Norman. Ok, o Norman vai agora buscar um antídoto. Vou atualizar a Yuri. Espero que sejam boas notícias. E são. A Oscorp criou um antídoto. Há uma cura? Ah, graças a Deus. E quando é que podemos dar às pessoas? Vou lá agora tentar saber. Fica junto da Desi e da Cathedral. Espera. Recebi agora um relato sobre o helicóptero que se despenhou nessa zona. Oh, não. Pode ser o helicóptero do Norman. Até enviava agentes para aí, mas não tenho nenhum disponível. Não te preocupes. Deixa comigo. Isto vai acabar em breve. Prometo. Raios! Raios! Cada vez mais ouvintes avisam que os agentes aceitam. Que supostamente o Presidente contratou para nos protegermos. Se comportam mais como um exército ocupante. Mas vamos ouvir quem nos ligou. Pode falar. Não me deixaram de passar. É sempre confirmado. A ver. Tá. Tô. Tá. Tenga. Tenga. Tira-se. T encuentra-se. O que é isso? Nunca devia ter confiado na Sable, ela passou dos limites Todas as unidades, um posto de provisões de emergência está a ser atacado por fugitivos Local comunicado perto do norte de Média, há um escuto Sabem, não quero reagir de forma exagerada, mas começam a levar isso a peito Não me digas Não me diga Não me diga Não me diga Não me diga O meu cadastro não deve estar com muito bom aspeto por estes dias. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspeto por estes dias. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom. O meu cadastro não deve estar com muito bom. O meu cadastro não deve estar com muito bom. O meu cadastro não deve estar com muito bom. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom. O meu cadastro não deve estar com muito bom aspetas. O meu cadastro não deve estar com muito bom. Estou farto de que ataque os nossos agentes, Spider-Man. E isso acaba esta noite. Vocês acham que eu abati os vossos homens? Só podiam estar a brincar! Cuidado! Traias! Para trás, Milos! Mente-o no chão! Está abrigo! Meração. Tenho de a despachar isto e entrar. Quem me dera que a Sabal me facilitasse a vida? Devíamos estar do mesmo lado. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Inemigo batido A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Não sentiu essa? Atenção! 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 Eles já estão! É hora de ir atrás do Lee! Porquê que isto é tão pesado? Atenção! Atacaste os meus homens! Destruíste o meu equipamento! E custaste milhões ao meu cliente! Dá-me uma boa razão para não te matar já! Ouve! Eu não gosto de ti e tu não gostas de mim! Mas o Lee tem o teu cliente dentro deste edifício neste preciso momento e vai matá-lo se não o impedirmos! Podemos lutar um contra o outro ou contra o Lee, mas não ambos! Isto significa que estamos bem? Ajuda-me a salvar o Norman! Depois disso não prometo nada! Pode ser! O Lee está descontrolado! Salva o Osborne! Eu falo com eles! É bom ter amigos! Ok, Lee! Basta fugir! Isto acaba esta noite! Isto é de loucos! Tenho de conseguir apelar ao Martin Lee que conheço! O homem que fundou a F.I.S.T. O único caminho é para baixo! Atenção! Volta para trás, Spider-Man! Isto é entre mim e o Osborne! Eu sei do acidente! Sei o que aconteceu aos teus pais! O acidente? Soas tão clínico como o Osborne! Os meus pais morreram por minha causa! Por causa do que o Osborne me fez! És mais do que o teu passado! Não sejas controlado por ele! Fiz tudo para deixar os meus pais orgulhosos! Para honrar o legado deles! Mas para os honrar realmente! O Osborne tem de pagar! Não te vou deixar fazer isto, Martin! A dor do Lee! A raiva! Alimentam-lhe o poder! A raiva! Esta é única mostra! Não! Não! Martin! Eu pedi-te desculpa! Foi um acidente! Eu só te queria ajudar! Tu não ajudas pessoas! São as usas! São as usas! Martin! Isto não vai trazer os teus pais de volta! Por que é que tu insistes em tentar salvar este parasita? Só te quero salvar, Martin! Não te deixes levar pela vingança! Resiste! O Osborne tem de ser cunido! O que é que não deu em pé da cidade é demasiado teu! O que é que não deu em pé da cidade é demasiado teu! O Osborne merece justiça verdadeira! Justiça que não terá se não parar já! Nunca vou parar! Não! P気 Osborne Osborne Pene Isto não és... tu! Isto é exatamente quem sou. A CIDADE NO BRASIL Resiste, Martin! Vira as costas a isto! Não! O Osborn tem de sofrer! Eu sei que consegues derrotar o demónio, Martin! Derrotar o demónio? Eu sou o demónio! Isso é um grande demónio! Grande demónio! Fui o Osborn! Vou partilhar um caixão! Fui o Osborn! Tchau, tchau. 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 Essa tua expressão... Não. Nem imaginas a satisfação que me dá. Pronto para o teu ato final? Ei. Ei. Onde está o Otto? Desapareceu. Mas não te preocupes com ele agora. Precisa de um hospital? Não. Hospital não. Feast.